Olá pessoal, vim aqui para a nossa reunião mensal com a Câmara Municipal de São Paulo. É a décima vez que venho aqui para debater livremente com os vereadores da Câmara Legislativa de São Paulo. Democracia é participação, é diálogo. Acelera. É a primeira vez que um prefeito nasce em sua décima visita à Câmara Municipal de São Paulo. O que nos enche de orgulho porque ele não veio aqui pedir para aprovar o projeto ou coisa que o vale. O prefeito nos dá nessa décima visita a satisfação de ouvir os vereadores, ouvir a cidade. Primeira vez em 21 anos que eu vejo, assisto a presença tão significativa e expressiva. Então, nos enche de orgulho e de satisfação o respeito que esse prefeito tem com a nossa cidade. Nós somos gratos a isso. A Câmara se sente feliz e contemplada com essa forma de diálogo e de participação efetiva da discussão entre os vereadores da cidade de São Paulo. Nós temos só elogiais de prefeitos. É só em equipe, é só plural, não temos conjugação no singular. Tudo no plural, equipe, time, de nós. Não tem o eu faço, eu mando, eu realizo, eu assino, eu tenho a glória em nós. Nós fazemos, nós curtimos, nós aceitamos, nós erramos também, mas nós fazemos juntos. E juntos continuaremos a fazer com a Câmara Municipal de São Paulo. Mas tem que dar uma salva de pau do prefeito para agradecer. Obrigada. Obrigada.